Eu queria aqui chamar a atenção, não sei se o Gerão está aqui, porque eu acho que o Gerão vai gostar desse projeto. O população brasileira, deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é uma carteira de motorista, ó. CNH, eu queria que vocês virilizassem essa fala minha aqui, esse projeto que eu vou colocar aqui agora aqui, para todo o Brasil, porque é um custo para um trabalhador, um brasileiro, tirar a sua carteira de motorista, né? É a quantidade de taxa, a quantidade de imposto. Aí elas pegam e te dão provisória. Elas não te dão definitivo a sua carteira, elas te dão provisória. Aí eu faço uma pergunta aqui, peraí. Você foi lá, fez tudo o que tinha que fazer, passou em todos os exames. Você está apto a dirigir. Aí eles te dão provisória, você sabe que serve a provisória mesmo? É para te roubar, é para poder te cobrar novamente. Se você está apto a dirigir, passou em todos os processos que tinha que passar, em todos os exames, que sentido que faz te dar provisória? Sabe que é o meu projeto aqui, população brasileira? Acabar com a provisória. Você foi lá, né? Tirou a sua carteira, passou em todos os exames. Está apto a dirigir? Vai dirigir, vai ser feliz. Agora, Cleitinho, mas tem os imprudentes. Esses imprudentes que fazem coisa errada, a gente vai perder a carteira dele. Agora, para com esse mimimi e com essa ladainha, e parar de fazer a hora com a cara do povo, de ficar cada dia mais roubando dinheiro do povo. Se você já custou tirar a sua carteira de motorista, custou tirar, com um monte de taxa de imposto tem que pagar, e ainda te dão a provisória, o meu projeto é bem claro, acabou a provisória. Você tirou a sua carteira, você já pode ir tranquilo, dirigir com consciência sempre. Se beber, não dirija. Mas o que eu estou fazendo aqui é, mais uma vez, ir para cima do sistema malvadão, do governo malvadão, que adora te tirar dinheiro. Acabou para te faria aqui, e eu conto com o apoio de todos os senadores, viu? E da população brasileira. Se você concorda, compartilha essa fala minha, esse projeto para todo o Brasil. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.